Amigos, o Sistema Rural de Comunicação, nós estamos aqui na cidade de Jardim do Ceridó, no conjunto Ana Cunha, para conversar com o José Damião de Medeiros. Ele que é de Cruzeta, mas que mora há muitos anos aqui na cidade de Jardim do Ceridó. É pescador e viu a sua vida se virar de cabeça para baixo na última semana. O que aconteceu com você, Damião? Eu estava na associação quando a fechou o mandato de prisão. Você estava na associação dos pescadores? Sim, na reunião. Uma reunião normal? Na reunião sempre tem de pescador. E de repente chegaram viaturas policiais, me conta o que aconteceu. Chegaram, apresentaram o caso, eu digo bora. Saí para lá, na minha moto mesmo fui para a delegacia. Chegaram policiais na reunião e lhe convidaram para sair da reunião? Não, quando eles vieram aqui, aí eu ligou para lá. Quando eu ia saindo, eles chegaram, aí foi o que assigiu. A primeira coisa, o primeiro canto que eles vieram foi aqui na sua casa. Lhe procuraram, você não estava e sua esposa disse que estava na reunião. Quando chegaram na reunião, os policiais já foram lidando a voz de prisão? Não, foram comunicar o caso. Que caso eles comunicaram a você naquele momento? Eu estava no... O meu mandato de prisão de São Paulo para mim era 157. Pega em todos os seus saberes, ele já não sei o que é isso, não. Ele disse, pode morar na delegacia civil, eu peguei a moto e saí, mas... Então, na reunião você não saiu na viatura? Não. Você foi na sua motocicleta? Fui na moto para lá, aí de lá, eu vim na minha moto, deixei em casa, aí daqui saí para lá para a civil, em Caicó. Sim, no caso a delegacia que ele se referia não era a Jardim, era na civil. Veio na civil daqui, logo em Jardim e depois foi para lá para a civil. Quando chegou na civil aqui de Jardim, você conseguiu entender mais ou menos o que estava acontecendo? Foi, é isso aí. Para que eu vim ter uma ideia, o Damião, ele foi preso, recebeu a voz de prisão aqui em Jardim, nessa data que ele citou agora há pouco, sob a alegação de que ele estava respondendo por... Qual era o qual dos crimes? É, 157. No caso é assalto? É, assalto à mão armada. Assalto à mão armada, né? E esse crime teria sido praticado por você, de acordo com a acusação, em São Paulo? Em São Paulo. Qual o ano que isso teria acontecido, de acordo com a denúncia? Em 2005. Você alguma vez viajou para São Paulo? Nunca na vida. Nunca saiu de Jardim Seridó? Qual foi o local... O local mais longe que você deixou, o Jardim, foi Natal. Você tentou alegar isso para os policiais, na delegacia? Falei tudo, mas aí mandaram eu ir para Caicó. E lá em Caicó, como é que foi? Lá em Caicó, fomos para servir, eu tinha uma advogada, aí de lá fui para o Itepo, o Itepo foi para o Pereirão, mas no Pereirão não podia, voltamos para o Servido de novo. E aí depois de cinco horas não entra mais lá. Então, nesse primeiro dia você dormiu? Na Servido. Mas na cela? Na cela. E no outro dia foi que você foi para o presídio? Fui para o ferido no outro dia para o presídio. Passou quantos dias no presídio? Oito. Oito dias. E nesse tempo todo você tentou alegar a inocência? Ou lá no presídio, esses oito dias, você ficou incomunicado? Não sabia nada, só eu não tenho medo de entrar agora. Como é que foi lá no presídio? Você chegou, você ficou numa cela sozinho? Não, eu tinha quatro mais ainda. E esses quatro também responderam por outro crime? Um matador, um maria da penha, um traficante e os outros que não trazem e saíram para a outra cela. Como é que você conseguiu sair do presídio? O advogado. O advogado, no caso, provou a sua inocência? Foi. Ó, Damião, o que você acha que aconteceu? Já que você disse que nunca viajou para São Paulo, o local mais distante que você viajou foi para Natal, você não conhece São Paulo, você até brincou aqui fora do ar, que o único São Paulo que você conhece é o sítio de São Paulo aqui em Jardim do Ceridó. E de repente você é acusado de ter praticado um assalto, de ter praticado um crime lá em São Paulo, chegou a ser preso por causa desse crime que você nunca cometeu. Como é que você se sente? É meio rindo, né? Tava meio rindo a cara correndo na cabeça do cara. E o que você acha que pode ter acontecido, no caso? Sei não. Algum documento seu? O registro que eu perdi deve ter feito um documento falso e estava usando o meu número. Até a carteira de motorista lá nasceu de sério que eu tinha, sei lá o quê. Você, no caso, perdeu esse registro quando? Em 98. Na época que você chegou a prestar queixa, aquele que perdeu? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. E será que alguém tenha pegado esses documentos, perder, ter clonado, ter feito uma cópia? É, ter feito um documento falso e tanto. Como é que foram esses oito dias lá no presídio? Muito horrível. Você disse que pensou em várias coisas, você pensava em quê? Na família? É, na família, teve uma hora que eu pensei em fazer uma besteira. E quando você saiu, qual foi a primeira coisa que você fez? Foi para procurar a casa dos pais, da família? É, minha irmã estava lá e eu fui para a casa de pai, não. Passei a noite lá e no outro dia eu fui para a casa. E já conseguiu retomar a normalidade? Ainda estou perturbado ainda na cabeça. Está botando no canto daquele pau, fica perturbado, não é? Alguma vez na vida você chegou a ser preso? Nunca, primeira vez. Nunca foi nem na delegacia, nunca se envolveu em confusão com ninguém? Primeira vez na minha vida que eu fui. É uma coisa que você não deseja para ninguém? Não, 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 não. E agora, o que você pensa em fazer? Você pensa em reparar? O que fazer para reparar esse prejuízo? Não vou ver, né? O que vai acontecer se eu percurar o meu direito, né? Tem que percurar. Em oito dias que eu lá, é a mesma coisa que eu vou passar oito anos. Pé de um ano. Os próprios policiais, eles chegaram a falar alguma coisa para você? De que eles tinham certeza de que realmente estavam levando para a delegacia? A gente sabe que eles tiveram que cumprir ordem, né? Então, isso é... Mas eles chegaram a dizer que ia acreditar na sua inocência? É, eles eram burros. Então, o Pedro não falava por mim que ele disse que fazia muitos anos que eu morava aqui, nunca tinha acontecido nada comigo, nunca passei pela justiça. Como é que você se sente nesse momento, sabendo de que foi injustiçado, alguém falsificou seus documentos, bate uma revolta nesse momento? Bato. Eu acabo de ser acusado sem merecer, acabo preso, né? Muito ruim. Você trabalha como pescador? Pescador mesmo. Você tira a sua renda da sua família de forma honesta como pescador? Como pescador. Vou conversar agora com a Maria das Vitórias dos Santos, no parlamento conhecido como Bill, que é a esposa do Damião. Como é que você se sente depois de tudo que aconteceu com seu esposo? Revoltada, indignada, nesse caso que aconteceu com ele. Pagar por uma coisa que ele não fez. Ser julgada injustamente por um crime que ele não fez. De lá para cá, a vida de vocês mudou completamente? Mudou. Ficou todo mundo desorientado, sem chão para pisar. Como é que foi, você estava na residência, na sua casa, quando a polícia chegou? Estava, eu estava aqui. Eles chegaram, procuraram o Damião, disse que ele não está não, ele estava em uma reunião. Mas jamais passou pela sua cabeça que era alguma coisa que ele tinha cometido? Jamais. Jamais, porque eu sabia quem é ele, porque ele nunca se envolveu com nada de injustiça, essas coisas. Fiquei sem chão, sem saber o que estava acontecendo. Perguntei a eles o que estava acontecendo, eles me dizem. Aí o outro não deixou, não. Ficaram abordados aqui com o homem da porteira, outro lá embaixo e um aqui em cima. Tudo pegado em uma arma. Depois que eles viram o Damião, que eu sabia que era Damião, eles ficaram um amor, sabe? Ficaram um amor de pessoa. A gente vinha para aqui, passava um tempão aqui sentado, conversando, descendo para o quarto da gente, ficou lá com a gente, enquanto também eu procurava uns papéis, procurava o documento dele. Você acha que os próprios policiais ficaram sem entender o que estava acontecendo? Ficaram. Ficaram. Quando ele viu quem era a pessoa, eles ficaram. Logo quando ele chegou aqui, que a gente não sabia quem era, né? Eles agiu assim, mas depois que ele viu ele, aí eles acreditaram assim que ele não era uma pessoa para fazer uma coisa dessa, não. E como é que foi esses oito dias sem Damião aqui? O que você pensava? A Maria foi horrível, foi triste. Imaginava tanta coisa ele lá dentro sofrer, pagando pela coisa que ele não devia. Foi triste. Desesperador. A população do jardim todo tinha ficado revoltada com isso. Todo mundo. A gente teve o maior apoio de todo mundo aqui. Como é que foi o retorno dele? Ele já conseguiu estar mais tranquilo? Já conseguiu retomar as suas atividades? Ainda não. Ele ainda está desorientado. Essa causa foi muito, muito chocante para ele. Muito. A prisão do Damião, ela causou uma repercussão muito grande aqui em Jardim do Ciridão, não foi? Muito grande, muito. Tanto aqui quanto a cidade dele, que é de cruzeiro, que ele é de lá, todo mundo conhece ele. Lá que a revolta foi grande. Quando você conseguiu apurar, Bill, o que você acha que pode ter acontecido? No caso, por que existia esse mandato de prisão contra o Damião? Sem dúvida que ele tem em São Paulo. Falsificação, que ele perdeu, né? Eu resisti na época e falsificaram, já comentei ele e usaram para fazer esses atos de maldade. O que é que vocês, como família do Damião, esperam nesse momento? Justiça. Ele espera justiça para se resolver isso, que ele não vai pagar pela coisa que ele não deve. A gente vai buscar justiça. Vocês pensam em pedir uma indenização ao Estado? Com certeza. A gente vai trabalhar para isso. Durante oito dias, esteve no Pereirão preso um inocente. Um inocente. Então, é erro deles lá. A gente vai procurar os direitos da gente. A gente vai, sim. Você acha que demorou muito ainda a soltura dele? Muito. Uma eternidade para a gente. Muito. Não era nem para ter pisado nem os pés dele. Ele não devia. Demorou muito, muito. Oito dias. Foi oito anos para nós.